Aqui, pessoal, tivemos um pequeno probleminha técnico com o celular, na transmissão ao vivo, vira e mexe, acontece esses problemas, quando não é uma coisa é outra, mas aqui a gente parou então, já no finalzinho da receita, né Mira, eu vou virar pra você aí, aqui ó, na finalização, nós já fizemos o acabamento, colocamos o nosso brigadeiro de milho aqui em cima, com o bico perlé, tá? Se não tiver bico nenhum, não tiver manga, eu posso só colocar com a colher também, fica bonito, fica rústico, e aí nós demos uma maçaricada, essa parte de cima tá aqui com maçarico, né? Então, nós fizemos um brulê aqui em cima do nosso bolo. Perfeito, perfeito. Pessoal, quem tá acompanhando agora aí a live, nós estávamos transmitindo e tivemos um pequeno probleminha técnico, porém, a live está aí publicada no Face, pra você que quer aí pegar a receita desse bolo de fubá... Com brigadeiro de milho. Com brigadeiro de milho, ok? Nós vamos colocar a receita aí nos comentários também, e está aqui ó, ele foi feito do zero, né, os ingredientes estavam todos aqui na mesa, e ficou com essa cara belíssima aqui ó, agora tem que ver se tá bom, hein? Vamos provar. Vamos provar, é, isso aí. E aí, vamos lá? Vamos. Pra nossa segunda parte? É, você quer sentar na mesa quando você for provar lá, a gente leva pra lá, né? Vamos lá, vai indo lá que eu vou te acompanhando. Tá. Peraí que tem um fiozinho, ó. Aqui. Deixa eu ligar só aqui. Aí, prontinho. Vamos lá. A gente tem uma mesa aqui. Olha só, olha a mesa que foi preparada aqui, ó. Pela E6. Pela E6, ó. Vou mostrar aqui, item por item. Tá. Temos salão artesanal, um cuscuz, totalmente preparado aqui por nós alguns itens, né, como cuscuz, paulista, que nós servimos como entrada nos eventos, uma focaccia. Nossa, essa ainda foi eu que fiz, tá? Ah, é? É. Renata fez esse cuscuz maravilhoso. Aham. Né, o nosso bolo. O nosso bolo. A especialidade aqui da Elisa, que é o dadinho de tapioca, né, o famoso. Nós temos mais uma torta aqui também caseira de maracujá. Olha só, mas tá servido aí. Temos os patês, os chucos. Tem de tudo um pouco, olha. Só os pães que nós compramos ali na trilha do pão mesmo, que são deliciosos, né? Não dava pra gente fazer por causa dos fornos. Por isso nós trouxemos de lá. É isso aí, Mira. Muito obrigado por você ter recebido aí a Circuito nessa live. Eu mesmo fiquei assim... Foi uma aula, né? Foi uma aula. Você é muito didática pra explicar. Obrigada. Parabéns. Obrigada. E tá aí, pessoal. Pra quem tá acompanhando a nossa live, nós vamos colocar esse vídeo aqui no canal do YouTube da revista também. Eu vou juntar um vídeo com o outro, fazer uma ediçãozinha pra ficar um vídeo só. E nós vamos publicar uma matéria também. E você, como cotiana, a gente tem que ir atrás, né, de pessoas como você que fazem a diferença, seja na gastronomia, seja na cultura, seja na arte, pessoas do nosso município que estão fazendo a diferença. E lembrando, pessoal, a Mira, ela participou, foi quando? Foi no final do mês passado ou não? É, foi na quinta temporada do programa Seja Doce. É a que tá passando novamente agora na GNT. Pra quem não assistiu, tem como... Tá repetindo. Tá repetindo. E tem como, quem tem now, Globosat, consegue assistir. É o episódio 32, lá que a gente participou, eu junto com a minha amiga Roberta Ventes, lá de Uberaba. Olha só. Somos amigas, a Roberta foi a confeiteira e me chamou pra ser ajudante dela lá, onde nós saímos vencedores. Vencedores? Ah, é? E como é? O que vocês fizeram na... Nós fizemos, a primeira prova foi um camafeu de nozes, né, e a segunda prova foi um bolo churros, né? Ah, o bolo churros. O bolo churros. Maldágua na boca, aquele bolo, hein? O bolo churros, com um recheio todo especial de doce de leite, a base de caramelo, né, onde a gente fez lá, e aí agradou a Carole, a Roberto, né, e a Nani Sou, que era a cantora, nossa convidada lá, que era da memória afetiva do que ela costumava comer nos casamentos quando ela ia cantar, né? Então foi a memória afetiva do que nós fizemos. E tá aí, ó, aqui a medalha vencedora do programa Que Seja Doce, da GNT, e hoje aqui com a revista Circuito Amira. Pessoal, vou mudar a câmera. Olha aqui, ó. Aqui tá o pessoal da E6 Gastronomia. A Lena. Vamos apresentar aqui? A Lena. A Renata. A Renata. Elisa. Elisa. E o Alessandro. O Ale. São eles que fizeram, né, todo esse preparo aqui no café da manhã. Café da manhã, hein? Olha só, hein? É um brunch, cara. Um brunch, é, lógico. Já tá virando amor. Já tá virando amor, é, exatamente. E é isso aí. Bom, eu vou ficar mais um pouquinho aqui, né? Isso. Meio que obrigado a ficar aqui um pouquinho mais, né? Neto, agradecer aqui seu convite mais uma vez. Ao convite da revista Circuito. Obrigado, muito obrigado. E é o espaço aqui da pizzaria Minas Minas Minas, das As Meninas Pizzaria Bar. Aqui em Calcaio. Qual que é o endereço? É a Avenida Ivo Mário Isaac Pires, 850, tá? Fica aqui perto do depósito do Nascimento. Pertinho do depósito do Nascimento, tá? Tá ok, pessoal? Muito obrigado. Desculpe aí pela falha técnica que nós tivemos, mas espero que vocês tenham aproveitado. Que se quiserem a receita por escrito, a gente passa aí nos comentários. Se quiser não, a gente vai deixar. A gente vai deixar. E qualquer dúvida, pode comentar aí que a gente, na medida do possível, vai respondendo todas. E é isso aí. Bom, eu vou me despedindo por aqui também. Ficando mais um pouquinho aqui pra degustar um pouquinho de cada coisa. Tem bastante coisinhas gostosas pra experimentar. E é isso. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Compartilhe esse vídeo. Vamos divulgar um trabalho bonito, um trabalho exemplar e que merece destaque. Porque aqui é uma Mineira Cotiana. Mineira Cotiana. Já tô aqui há alguns anos aqui na região. Pessoal, muito obrigado. Uma boa semana pra todos. E até a próxima live aí da Revista Circuito. É isso aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.